A Superintendência-Geral de Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso e Pessoa com Deficiência do DAGV de Aracaju e das Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis dos Municípios de Lagarto, Nossa Senhora de Socorro, Estância Itabaiana e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, hoje deflagra a Operação Vetos. Esta operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o objetivo de combater a violência contra o idoso no país. No estado de Sergipe, já foram apuradas mais de 220 denúncias e instaurados mais de 70 procedimentos investigativos. E hoje estamos dando cumprimento a alguns mandados de prisão. Essa ação integrada, ela teve início no dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, e foi planejada, tendo em vista um aumento significativo no número de denúncias contra a pessoa idosa durante a pandemia. Essas denúncias, elas são registradas no número do DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, e também no 181 da Polícia Civil.